Eu entendo que consegui dar a minha contribuição doando o melhor de mim. Isso traz um vínculo de amor ao Porto. Eu comecei a trabalhar no Porto do Paranaguá em 1970. O mundo se transforma, o Porto também. Eu tive a felicidade de testemunhar e participar, mesmo que modestamente, da marcante evolução do Porto do Paranaguá. Pude acompanhar a abertura do Canal da Galeta, construção de novos trechos de cais, implantação de terminais de granais sólidos, granais líquidos, terminal de contêineres, terminal de veículos. Cada projeto em que eu participei e que se mostrou de bom resultado, é um prêmio que traz bastante satisfação. Quando você trabalha em atividades de que você gosta, o trabalho é prazeroso e gratificante. É uma história de amor com o Porto do Paranaguá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL